E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje não é um vídeo de zoeira nem nada, eu quero conversar com vocês sobre um caso que tá acontecendo aqui no YouTube. Uns dias atrás eu tava no YouTube e eu comecei a ver os vídeos em alta. Acho que todo dia eu entro em alta pra ver os vídeos que tá rolando. E do nada eu vi um vídeo de um senhorzinho lá no em alta, tipo, tava em primeiro no em alta. Então eu fui e cliquei no vídeo pra mim ver, pra entender melhor o que que tava acontecendo, pra que que aquele vídeo tava em alta e era um vídeo sobre slime, tipo, slime já acabou no YouTube há um bom tempo e eu fui tentar entender por que que aquele vídeo tava em primeiro. Então eu cliquei no vídeo pra assistir e nos 10 primeiros segundos eu já tinha entendido o porquê que aquele vídeo tava em alta. É um pouquinho difícil de falar sobre isso, porque, cara, como a internet ela consegue ser boa, mas ao mesmo tempo consegue ser muito ruim. O senhor Nilson, que é o dono do vídeo, o dono do canal que estourou aí do nada, é um senhorzinho, que dá pra você ver a pureza nele, tipo, em 10 segundos de vídeo, dá pra você ver a pureza na pessoa. Sabe aquelas pessoas que você começa a conversar, acaba de conhecer a pessoa e você nota a pureza na pessoa, sabe? O senhor Nilson é uma dessas pessoas, é um senhorzinho de 70 anos, 70 e poucos anos. E, cara, você vê a bondade na pessoa, você vê a bondade nele. Mas como eu falei, a internet ela consegue ser muito boa, porque o vídeo dele estourou, quando ele conseguiu fazer a slime, os outros vídeos do canal dele também estourou, ele tá com 2 milhões e meio de inscritos, então, tipo, a internet ela consegue ser muito boa, sabe? Consegue ser muito boa. Só que tudo que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, né? Esse é o complicado da humanidade. A pessoa não consegue ver uma pessoa feliz só porque ela pensa diferente de você. Eu não sei em que lugar que vazou, se foi no YouTube, se foi nas redes sociais do Nilson, mas, de algum jeito, descobriram que ele tinha votado no Bolsonaro nas últimas eleições. Olha, eu não sei se é exatamente por isso. Eu acredito que seja por isso, porque tu não tá falando que começou a rolar essa onda na internet aí sobre ele depois. Então, eu acredito que seja sobre isso. Mas, depois que acabou vazando isso, muita gente começou a criar história, começou a inventar coisas sobre ele. Um senhor de 70 e poucos anos que irava vídeo pra internet, onde ele só faz uma slime e fica feliz da vida, e tem gente que começa a inventar coisas sobre ele só porque ele pensa diferente. Qual que é o problema desse tipo de pessoa, velho? Sabe, eu tento entender, mas eu não consigo, eu não consigo. Não pode ver a felicidade de outra pessoa só porque ela pensa diferente de você. Então, o Nilson, ele fez um videozinho no canal dele ontem, às 12 horas, eu só vi agora de manhã, agora há pouco, porque tava dormindo. Mas, ele fez um vídeo, eu quero ver junto com vocês, que chama Aviso Urgente. E olha o ponto que a gente fez um senhor que foi morar numa fazenda, porque ele aposentou e tava se sentindo sozinho, começou a fazer vídeo pra internet, pra ele ter amigos na internet. O senhor começou a fazer isso, e olha o ponto que chegou, dele fazer um vídeo se explicando por um caso de pedofilia que não existe. Nossa, mano. Se você olhar no canal dele, você vê a inocência em pessoa, cara. Ele faz vídeo, quer ver? Tem um vídeo dele aqui que quando eu vi eu falei, ó, eu tomando o meu cafezinho da manhã. Eu só não quero chorar aqui no vídeo, mas vamos ver esse último videozinho dele aqui. Tem dois minutos, é curtinho, só pra gente ver ele se explicando melhor, mas não consigo cair a ficha. Bom, vamos lá então, vamos ouvir ele, vamos ficar um pouquinho quieto e gol. Alô meus amigos, minhas amigas, eu gostaria muito de dar um recadinho aqui pra vocês. Estão aproveitando aí, né, pessoas com mal intenção, falando mal de mim, comentando aí que dizem que eu sou isso, aquilo, inventando mentiras, editando vídeos aí, falando mal de mim, são tudo fake, tudo mentiras, tudo fake e falso, fake news aí. E dizendo que eu sou isso, aquilo, mas não é nada disso, porque eles falam, mas não mostram a prova, não tem prova. E tá certo, meu canal, os maiores comentários aí foi feitos por mulher, por criança, né, e eu tinha que agradecer essas pessoas, então eu retribuí, agradecer o carinho, né, mas tem pessoas que têm mente poluída, né, então acredita de outra maneira e inventa muitas mentiras. Vocês não acreditem, tomem cuidado, porque isso aí é tudo mentira. Eu tô até assustado com tanta mentira aí. Meu Deus, cara. Tô até vontade de bloquear meu canal, porque pra ouvir tanta mentira assim, não dá. Porque eu já tenho 72 anos, nunca ofendi ninguém, nunca fiz mal pra ninguém, e vencer essas pessoas aí, com mente poluída, falando isso, falando aquilo, sem prova. Fazendo montagem, editando vídeo aí, meus aí, passando por mim, e falando mal, como coisa assim, que eu estive falando, mas não é, é montagem, tá, gente? Muito obrigado, um abração a todos. Fique com Deus e não acredite nessas mentiras que estão me acusando aí, tá, gente? Meu Deus, cara. Um senhor de 72 anos precisou fazer um vídeo se explicando. O que passa na cabeça dessa galera que fica inventando coisa dele por ele pensar diferente? Eu acredito que seja esse o motivo, porque depois que surgiu isso daí, começou a rolar uma onda de invenção sobre ele, só por causa que descobriu essa coisa. Eu não sei nem se é verdade isso, mas... Ai, meu Deus. Por isso que eu falo, a internet, ela consegue ser muito boa, porque a vontade dele era ter amigos na internet, porque se aposentou faz uns anos e foi morar numa fazenda, tava um pouco sozinho, e o objetivo dele era ter amigos na internet. Hoje ele tem 2 milhões e meio de amigos, é muita coisa. Parabéns pro senhor Nilsson. Só que, ao mesmo tempo, ela consegue ser muito ruim, porque atrai esse tipo de pessoa, cara. Isso, infelizmente, sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Vocês verem que não importa a pessoa, vai ter maldade, vai ter maldade. A galera vai criar maldade pra tentar ferrar, sei lá, pra tentar diminuir a pessoa, independente de quem que seja. É um senhor de 72 anos e, mesmo assim, a galera continua a inventar a coisa dele. Se fosse um cara novo ali, fazendo um vídeo, e o cara estourasse, e a galera já começasse a se inventar porque ele tem opinião diferente, eu já ia achar errado. Agora, um senhor, e que você vê que não tem maldade nenhuma no senhor inventar coisa no tipo de pedofilia... Sabe? Não tem nem o que falar direito. Então, assim, galera, eu só queria trazer esse vídeo como um desabafo pra conversar um pouco com vocês sobre esse caso. Eu não ia fazer nenhum vídeo do senhor Nilsson. Muita gente tava fazendo vídeo, eu não ia fazer, porque... Ah, não sei, eu não queria fazer um vídeo dele, porque eu tava vendo os vídeos dele, eu não ia trazer o react nem nada, porque eu tava vendo normal, cara. Eu achava legal ficar assistindo aqui em casa normal, sem gravar, sem nada. E eu não ia fazer nada, eu ia só acompanhar ele, porque eu gostei muito do senhor Nilsson. Porém, depois que começou a rolar esse caso aí, eu falei, mano, não dá, não dá. Não dá pra gente deixar espalhar mais mentira na internet, porque uma hora de tanto que a galera acredita em mentira, a mentira acaba sendo verdade. E eu não quero que chegue nesse ponto. Então, tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar conversar um pouco com vocês aí sobre esse caso. Então é isso, então. Esse vídeo foi um pouco mais pra conversar. É só pra eu tentar entender com vocês o que passa na cabeça do ser humano na internet, cara. Não dá pra entender, né? Mas é isso, então. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau!